Vamos ver quem consegue fazer o melhor pirata em apenas 20 segundos. Tá valendo, vamos lá! Tem que fazer a toca do pirata aqui rápido. Tapa o olho. Olho, nariz, boca, corpo. Tá acabando, tá acabando! É um pirata muito malvado. Vai ter uma caveira aqui. Acabou. Esse é o pirata que eu consegui desenhar em 20 segundos. Agora é a vez do Davi. O desafio é o desenhar um pirata em 20 segundos. Vamos nessa! Valendo! Tá valendo, então eu já vou começar a desenhar aí, pessoal. Já tá no começo aqui, já tá horrível. Mas eu tenho que ser rápido. Eu vou fazer, pessoal, uma coroa nesse pirata. E como ele é um pirata, eu tenho que fazer uma caveira. Meu, o tempo tá passando. A minha caveira tá horrível, mas dá pra pensar que é uma caveira. Eu tenho que fazer um rosto nele. Vou fazer um olho desse assim, um olho assim. E... Esse aqui é o meu pirata. Eu tive pouco tempo, mas eu achei ele bonitinho porque ele tá com a língua pra fora. Agora, dessa vez vai ser difícil. Vou desenhar um pirata em apenas 20 segundos. Será que eu consigo? Vamos descobrir. Tá valendo! Uhul! O meu pirata, eu já tenho algumas inspirações. Vou fazer aqui uma caveira, não dá tempo. É pouquíssimo tempo. Ó! Rapaz! Ficou até interessante. Dá pra olhar aqui, ó. Ô, louco! Eu acho que eu ganhei essa, hein? Ó, ainda tem tempo ainda, ó. Rapaz! Sem brincadeira, o meu pirata... Meu pirata com certeza vai ganhar. Esse aqui foi o meu pirata que eu fiz em 20 segundos. Beto e Davi, o que vocês acham? Ó, isso aí era pra ser o quê? Um pirata? É um pirata, na verdade. É um pirata. Ó, parece o astronauta da Mongheance. Se você olhar bem... Calma, ele não tem perna. Ah, agora que eu vi as pernas dele. É um impostor! Agora sim. Não tem graça, não tem graça. É um pac-man. É um pac-man deitado. O que é isso aqui na cabeça dele? Era pra ser uma caveira pirata. Vamos ver o do Davi, ele tá rindo muito. Calma, calma, calma. Tem que dar nota, Robin, calma. É... Dá sua nota, Davi, vai. Ó, eu normalmente daria... É... 0,50. Mas só que como o Robin teve 20 segundos, tem todo esse desconto. Robin, eu te dou um 0,45. Que isso! Nota 2, vai. Pra ser humilde, nota 2. Não ficou tão ruim, não. Nota 3, vai. Nota 3. Bem, pessoal, esse aqui é o meu desenho. Vocês têm que entender que eu não tive muito tempo pra fazer, mas pelo menos, ó, diferente do Robin, eu fiz a cadeira. E também eu fiz um pirata mais engraçado. E também a coroa é direto do Rei Davi. Então, ó, eu acho que esse aqui merece um 20. O Davi tentou comprar audiência, mas a verdade é que o desenho não mente. Que pirata é esse? É o pirata mais engraçado, tá mostrando a língua. Vamos lá. Olha, primeiro que... Como que você sabe que isso aqui é um pirata? É por causa da caveira, Beto. Tá usando uma coroa com a linguinha pra fora, parece um emoji. Eu acho que isso aqui ele desenhou ele. O Davi tentou se desenhar. O Davi me deu 0,45. Eu lembro porque tem aquele ditado que quem apanha não esquece. Mas, Davi, diferente de você, eu vou dar uma nota legal pro seu desenho. Nota 1. Ó, eu vou dar nota 2 porque não tem nada a ver com pirata. Esse foi o meu desenho que eu fiz em apenas 20 segundos. O que vocês acharam, hein? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o nariz dele tá torto. Ele fez um chapéu de cowboy no pirata. O nariz dele tá torto. A boca dele tá ruim. O pirata usa óculos? Cadê o tapa-olho? E aí? Vocês acharam tão ruim? Então pode dar nota. Começa pelo Davi, que é o cara que humilha os outros. Vai, Davi. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. Dá pra perceber que ele teve pouco tempo porque ele fez o chapéu todo torto. Ele tremeu tudo aqui, ó. Chapéu de cowboy. Olha isso aqui. Tremeu. O que é isso aqui, Beto? Era pra ser uma caveira? Era pra ser uma caveira. Isso aqui, não sei se é um óculos ou um tapa-olho. É um óculos. Ó, ele ficou melhor que de todos aqui porque eu não tive tempo. Eu não sei como que você tirou tempo pra fazer pelo menos também, tipo, essa parte do corpo. Eu vou te dar, Beto. Um, três. Nossa, nota três. Obrigado, hein. Robin, eu te dei nota três, hein, Robin. Esse cowboy sorridente com chapéu... não sei. Isso aqui é tudo menos um pirata. Peraí, peraí, peraí. O chapéu parece um chifre. É, também. Parece tudo menos um pirata. Como desafiou a desenhar um pirata, nota dois. Peraí, peraí. Lembrei agora. Recebi uma informação que eu tive a oportunidade de modificar o meu desenho e ele tá pronto. Em apenas um segundo eu corrigi. Caramba, Beto. Deixa eu dar uma olhada nesse desenho. Parabéns, hein. Parabéns. Nota dez. Tá impecável. Isso aqui tá perfeito. Beto, como que você conseguiu fazer toda... Em um segundo. Essa perfeição. É a minha técnica, hein. Em um segundo eu consegui dar um jeito até conseguir colorir o desenho. Nota mil, cara. Ficou perfeito. Nota dez.